Essa menina é safada, essa menina é cachorro Ela chupa tudo, tão gulosa com a boca Ela chupa tudo, lambe e engole essa porra Que boquinha tão quentinha quando lambe e arrepia Ela vem mensalhete segurando meu vilão Kaique DS se mano, a mulher sensacional Uau, baba cabeça do pau 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 Agache, mamãe Agache, mamãe A piranha que tu chama de amor, a joelha me mame, me chama de chefe Desce, fode com o DJ, sobe pra fuder com o KF Desce, pra fuder, oi sobe, fode com o KF A piranha que tu chama de amor, a joelha me mame, me chama de chefe Desce, fode com o DJ, sobe pra fuder com o KF Desce, pra fuder, oi sobe, fode com o KF Essa menina é safada, essa menina é cachorro Ela chupa tudo, tão gulosa com a boca, ela chupa tudo Lamp, engole essa porra, que boquinha tão quentinha Quando Lamp, arrepia Ela vem mensalhete segurando meu vilão Kaique, desce, mano, a mulher sensacional Tua, bala cabeça do pau 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 H. H, H M M M A P. A piranha que tu chama de amor A joelha me mames me chama de chef Fa fude, fude, poudi, sobe má fude coca Piranha que tu chama de amor, ajoelha me manda, me chama de chef Desce, fode com o DJ, sobe pra fuder com o KF Desce, pra fuder, ou sobe, fode com o KF